Eu quero ir ao vivo com o Albert Silva, porque a gente hoje começa a Expoflor, a exposição de flores de Olambra lá na PAI. Vamos ver se a gente consegue, o Albert tá aí? Não tem um probleminha, não é? Ah, deu certo. Vamos ver se a gente consegue rapidamente falar com o Albert. Oi, Albert, hoje começa então a exposição de flores. Isso, começa. A gente tá aqui no prédio da PAI, tô aqui com a diretora Neuza. Hoje, a 14ª edição da Expoflor, ficou bonito aqui, né, diretora? Nossa, olha, cada flor mais linda que outra. Então, hoje a gente está iniciando a Expoflor aqui na PAI, na Rua Generoso Siqueira. E nós estamos aqui convidando toda a população pra vir aqui na escola comprar flores, não é? Porque as flores vendidas aqui na escola, 20% desse valor arrecadado será doado pra nossa instituição, a PAI. Então, nós pedimos, convidamos toda a população que venha até a escola a partir de hoje e a feira vai até domingo, tá? A feira inicia agora às 8 horas e termina às 20 horas. E olha só que legal, tem aqui um especialista que é de Olambra, o Ana e Totó, né, que é o Nelson. Acabei, a gente acabou conversando aqui com o Nelson, inclusive tem uma matéria exclusiva pro nosso TVC agora, daqui a pouquinho, sobre as flores, ele explicando tudo certinho. Tem esse especialista aqui, né, diretora? Tem, tem sim, ele veio de Olambra, está aqui conosco, ele é o responsável, ele é o nosso parceiro aqui na escola, que está conosco já há 14 anos, né, ou seja, a 14ª Expoflor, e ele está aqui conosco, né? Tá feito o convite então, vem pra cá, vem pra Expoflor, tá? Fica até que dia? Até domingo, tá? É, todos os dias, inicia às 8 horas da manhã e encerra às 20 horas. Então, todos têm a oportunidade de vir aqui na Expoflor, aqui na PAI. Contamos com todos vocês! E eu já estou levando pra você, Ana, uma rosa do deserto, viu? Eu volto com vocês aí no estúdio. E eu já estou levando pra você, Ana.